O que seria algo semelhante a isso, se você for analisar melhor esse for? Ficaria algo assim, for, aqui como eu falei, a inicialização, a condição e aqui o incremento. Então na verdade eu posso colocar qualquer coisa aqui, o que eu colocar aqui ele vai executar apenas uma vez, mas nós estamos aproveitando para declarar uma variável cont aqui de contador. E aqui até esse cont for menor alguma coisa, esse sinal de menor, como eu falei, ele retorna um booleano, menor alguma coisa. Nesse caso um número, número 10, sempre vai ser um número, no caso menor você vai comparar com um número. E aqui eu falei cont recebe cont mais 1, certo? Então só para você entender essa estrutura aqui, quando eu falo variável cont recebe cont mais 1, imagina o seguinte, eu declarei aqui uma variável cont que começa com 0, certo? Se eu executar esse comando aqui, cont, recebe o próprio cont mais 1, o que vai acontecer? A variável cont nesse primeiro momento, qual que é o valor dela? É 0, então aqui vai ser substituído por 0. 0 mais 1, quanto que é? Essa soma vai ficar 1, certo? 0 mais 1, 1. Então após esse cálculo ser realizado, nós temos o valor número 1. O valor número 1 vai ser atribuído ao cont, como se eu tivesse esse único comando aqui, cont recebe 1, certo? É o que vai acontecer, ou seja, agora o meu contador, ele passa de 0 para 1. O valor atual dele é 1 nesse primeiro momento. Então imagina uma caixinha que começou com 0 e após ser executada nessa linha, ela começou com 0, certo? Quando chegou nessa linha, ela passou a ser 1, então o valor foi substituído para 1. Então agora a minha variável cont, ela não é mais 0, ela é 1, certo? Se eu executar de novo esse comando, cont recebe cont mais 1, repetir esse comando, o que vai acontecer? Estou aqui nesse primeiro momento. Então sempre vai acontecer da direita para a esquerda. Quem que é cont? Cont agora é 1, mas 1 mais 1, quanto que é? 2, então o meu novo resultado dessa operação é 2, que é 1 mais 1, 2. Ou seja, cont igual a 2, ou seja, cont recebe 2. O valor de cont vai ser substituído e agora nós temos o número 2 aqui, tá? Você consegue ver o número 2 aqui, né? Ó, usa a sua imaginação, é o número 2 aqui, tá ok? Beleza? Então assim que funciona essa parte aqui do for, tá? Que é esse acumulador, certo? Esse somatório aqui, tá bom? E uma forma resumida e simplificada de fazer esse comando, ó, cont recebe cont mais 1, seria cont mais mais, tá? Então se você fizer isso aqui, ó, cont mais mais, o JavaScript automaticamente vai fazer o cont igual a cont mais 1, tá? Como esse pedaço do código, ele acontece toda vez no for, o for é uma repetição, toda vez ele vai acontecer no final da execução, então toda vez ele vai falar cont recebe cont mais 1, cont recebe cont mais 1, cont recebe cont mais 1. Ele vai fazer essa execução várias vezes no final do for. Então como que o for funciona, tá? Nós já vimos ali a execução dele, mas olha só como que ele funciona. Ele funciona assim, ó, for, certo? O que está aqui, ele executa apenas no início. No início. Aqui ele executa toda vez. Toda vez, certo? Toda vez. Ele executa esse cara aqui. E aqui ele executa no fim, tá? Então essa primeira parte ele executa no fim. Certo? Então como que funciona? Se eu vir aqui e falar console.log, o que vai acontecer? Oi? Como que vai acontecer? Eu vou pedir para repetir isso aqui 3 vezes apenas, só para a gente visualizar. E eu coloquei aqui, ó, led. Vou chamar de C, tá? C recebe 0, que seria o meu cont, meu contador, minha contagem, tá? Recebe 0. Até o C menor do que 3. Certo? E aqui C mais, mais, ok? Então o que aconteceu? Bom, nós executamos aqui, estamos nessa linha, tá? Na linha do for. O que vai acontecer? Ele vai executar o let C recebe 0. O que vai acontecer então? O meu C nesse primeiro momento é 0. Eu pus um quadrinho só para a gente visualizando aqui. Beleza. Aí daqui ele pula para a segunda parte e pergunta, C é menor do que 3? Isso aqui retorna um booleano, que é true. Então a pergunta é, C é menor do que 3, isso aqui vai ser true, certo? E depois que ele faz isso, o que ele faz? Ele entra no código. Ele entra no código, executa, tem que fazer. Opa, executa. Então na minha tela eu vou ter um oi, certo? E aí ele volta. O for volta. Quando ele volta, ele não faz mais isso, essa primeira parte. Ele vai direto para o fim. Então toda vez que ele volta, ele vem aqui para o fim, certo? Então ele bateu aqui no fim. O que acontece no fim? C recebe C mais 1, que é o C mais mais. Então o meu C, que era 0, passa a ser 1. Ele modificou o valor do C. Depois que ele modifica, ele volta para onde? Para o meio. E aí ele pergunta, 1 é menor do que 3? É, 1 é menor do que 3. É verdade. Olha lá. 1 é menor do que 3? É, então de novo nós temos um true. Como nós temos um true novamente, então nós vamos entrar no loop. O que é entrar no loop? Executar o que está entre o sinal de chaves. Entramos no loop e escrevemos esse oi. Certo? Ou seja, então na tela eu tenho novamente um oi. Beleza. Terminou? Chegou aqui no fim, no fechamento de chaves, ele volta para a linha do for. Só que ele volta para onde? Para o fim. Porque isso aqui é só uma vez que ele faz. Então ele volta para o fim. O que aconteceu no fim? C mais mais. C recebe C mais 1. Então ele passa a ser 2. Alterou o resultado da variável. Você fez a terceira parte do for, que é essa terceira parte do ponto e vírgula. Volta para a condicional, para o meio. E pergunta, C é menor do que 3? Ou seja, 2 é menor do que 3? Isso ainda é true. Certo? Isso, perdão. Exato. 2 é menor do que 3? Está certo. True. Então ele vem aqui e escreve... Oi, desculpa. Por um momento deu uma piscada forte aqui. Bom, beleza. Caiu aqui no comando. Escreveu o Oi, como nós vimos aqui. E ele volta novamente para lá. Quando ele volta, ele vai para o fim. O que acontece no final? C mais mais. Quem que é o C agora? Passa a ser 3. Quase não coube aqui no meu quadrinho. Mas agora o C passa a ser 3. Beleza. Então ele volta para cá e pergunta, 3 é menor do que 3? O que é? Esse é verdadeiro ou é falso? Ui, minha caneta ficou louca. Ela pirou aqui. Isso é falso. Isso quer dizer o quê? Que se isso daqui é falso, ele não executa mais. Então ele não vai mais entrar aqui no abre e fecha chaves, que a gente chama de escopo do for, e não vai imprimir Oi. Acabou por aqui. Então ele pula para a próxima linha, para fora do for. Se tivesse alguma coisa aqui para baixo, ele iria fazer neste momento. Ok? Apenas para detalhar um pouco mais o funcionamento da estrutura do for. Tá joia? Tá joia?